Tia! Tia! Já cheguei! É... Senhor Máximo, cadê a minha tia? Está na casa da vizinha, mas fiquei feliz de ver você. Você está linda como sempre, garota! Não pode parar com isso. Por que o senhor está na minha casa se não tem ninguém aqui? Você quis dizer, na minha casa, né? Não se esqueça de que você e sua família me devem muito aluguel atrasado. Eu já falei para o senhor que nós vamos pagar tudo. Faltam poucos dias para me formar e tudo o que eu ganhar vai ser para o aluguel. Desculpe, minha querida, mas a minha paciência já acabou. Agora eu vou cobrar do meu jeito. Não! Me solta! Não se faça de difícil para mim! Não se faça de difícil para mim! Seja boa assim. Me solta! Seja boa assim e eu esqueço o que vocês me devem. Não! É, eu quero você! Vem, quero você! Me solta, seu merda esqueiroso! Você me enlouquece! É assim que eu gosto, brava! Você me enlouquece e você me deixa louco. O que vai fazer comigo? O que vai fazer? Você me cortou! Você me cortou! Isso é para o senhor saber que eu nunca vou ficar com o senhor! Seu velho nojento! Eu acabo com você! Acabo com você! Acabo com você! Tia! Tia! O que foi, Ana Paula? Por que está correndo assim? Aquele velho, o senhor Máximo, aquele infeliz, queria se aproveitar de mim! Não, não! Querida, como pode dizer isso? Porque é verdade! É verdade! Eu fui me defender e machuquei muito ele! Ele disse que acabar comigo, ele é louco! É louco, tia! Se acalma! Se acalma, Ana Paula! Se acalma! Espera! Disse que machucou ele? É, foi! Foi que coisa horrível! Foi grave? Eu não sei, tia! Ele estava sangrando! Estava sangrando muito! Não sei! Ana Paula! Vamos até lá! Não deve ser tão grave! Não, não, não! Se você o machucou, é melhor ajudar! Não! Não, eu nunca mais quero ver aquele homem! Não, tia! Não! Por favor! Por favor, venha! Você tem que consertar o que fez! Não! Não vai causar mais problemas para a gente! Por favor! Não, tia! Não! Não quero! Não! Não, tia! Não, tia! Não, tia! Não, tia!